Sexta-feira, dia 29 de abril, um homem armado tentou invadir o fórum de Cerejeira no interior de Rondônia. Ele queria matar o juiz que pediu a prisão dele pelo crime de estupro. Em segurança, anotou a movimentação estranha e conseguiu imobilizá-lo e depois entregá-lo à polícia. A gente não tem estrutura de segurança física nos nossos fóruns. Isso não é realidade apenas aqui do Tribunal de Justiça de Rondônia, isso é realidade no Brasil inteiro.